Fala aí galera, está começando mais um vídeo das nossas histórias! E para quem acompanhou o último vídeo, nós estamos em Três Porquilhas, aqui no Rio Grande do Sul, na Cascata Pedra Branca. Então, no último vídeo a gente fez umas imagens para vocês e agora o tempo deu uma trega e a gente vai fazer a trilha até a parte superior da cachoeira. É, não deu sol como estava previsto, mas mesmo assim a gente vai arriscar, vai pegar lama lá, né? E se der, eu vou levar o drone na mochila, se der eu vou o drone lá de cima, tá? Dependendo das condições climáticas, né? Isso aqui nem é um aeroporto. Se tiver tempo bom, a gente voa o drone, senão não vai dar certo, pessoal. É isso aí, vamos lá! E para quem não viu o vídeo anterior, a gente dormiu aqui, na rua, dentro do carro, tá? Então, foi uma noite bem tranquila, tá? Se não viu, viu, veio o vídeo anterior. A gente está viajando o Brasil com esse carro aqui, com essa Suzuki Gravitara. A gente dorme dentro do carro, em cima na barraca de teto, tá? E são três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Essa viagem não tem data para acabar. A gente pensa em ficar pelo menos só no Brasil, um ano a um ano e meio, dependendo muito do nosso ritmo de viagem, né? E depois vamos descer também para a Argentina, Chile, Peru, Bolívia, ali, aquela região, tá? Então, cara, se inscreve no canal que vai ser a maior novela da história. E agora a gente vai lá para cima na cachoeira. Só estamos nos preparando aqui, botando umas coisinhas na mochila e vamos lá. Mochilinha arrumada e agora partiu trilha. E muita gente pergunta o que a gente leva para essas trilhas, tá? Aqui a gente está levando água, uma sacola plástica, caso comece a chover muito forte. Já coloquei a capa na minha mochila, né? Que ela é impermeável, é... a capa impermeável, né? E estamos levando um lanchinho também. Frutas. Frutinhas e quase um litro de água, mais ou menos. E uma bananinha, bananinha para dar, né? Por causa do carboidrato, né? Né, amor? É isso aí. E agora vamos para a trilha. Logo aqui embaixo, a gente deixou o carro ali em cima. E aqui embaixo tinha uma plaquinha ali que é... Sinalizando, né? Sinalizando com o início da trilha. A gente esqueceu de baixar no Wikiloc, a gente é bem burrinho às vezes. E aqui não tem sinal, né? Não tem sinal aqui. E a gente chegou aqui e tal, e viu que não tinha baixado a trilha antecipadamente, né? Mas agora vamos fazer a trilha, então. Galera, parece que estamos quase chegando. A gente já viu o cachoeira aqui de cima, né? Só que começou a chover agora. Está chovendo forte. Já está infiltrando aqui no meio da mata, né? E agora vamos para um lugarzinho para se abrigar. Colocar nossos corta-ventos da Alpen, né? Falando nisso, a Alpen é uma das nossas apoiadoras da viagem, né? A gente tem cupom de desconto. Então aqui na descrição eu vou deixar, olha só, camisinha aqui, ó. Dry Fit, top. Tem as jaquetas impremiáveis também. Tem jaqueta para frio, né? Tem bermuda, tem modinha, tem de tudo, tá? Então a gente vai dar uma esperadinha aqui, ó. A Thami já está lá encolhidinha debaixo do chaxim. É o abrigo natural, né? E daqui a pouquinho vamos seguir a trilha. Vamos esperar dar uma estiada primeiro. Chegamos aqui na parte de cima. Agora a chuva deu uma trégua, né? E a gente está bem aqui em cima da queda, ó. Bem liso, tá, gente? Então a gente não vai chegar mais perto disso. Uma pena realmente que o tempo não está colaborando, mas faz parte, né? A gente está na estrada e sabe que é assim, né? Não é sempre que vai dar sol, que vai ter dias bonitos. Mas sim, o lugar aqui é incrível. Tem uma visão lá para o vale muito top. E aqui para cima tem várias piscinas naturais. Muito show. Eu acho que eu vou entrar na água, não sei não. Mas mais para cima, não que perto da queda, tá? Mas é um lugar aqui bem bonito. Vale muito a pena conhecer, tá? A gente passou a campou lá embaixo, né? Mas, olha, super tranquilo, tá? Quem quiser vir para cá pode acampar ali também, que eu acredito que não tem problema nenhum, tá? Antes, quando a gente estava vindo para cá, que a gente comprei aquele abacaxi do vídeo anterior, tem mais áreas de camping, tá? Tem numa pousada, tem lá naquela feirinha que a gente comprou o abacaxi também dá para acampar. Ela cobra 30 reais por pessoa, tá? Na data desse vídeo. Então, sim, tem bastante lugar para acampar. Se não quiser acampar mais aqui num lugar mais isolado, dá para acampar lá embaixo também, né? Fazendo aquele lanchinho, tá? E tá chovendo de novo. Começou a chover forte agora. Liguei a câmera e começou a chover mais forte. Estamos aqui abrigados numa árvore fazendo o lanche. Já deve ser quase meio dia, né? 11h24. A trilha deu 1.5 km, sabe? É, a trilha é bem pertinho. E o total de tempo que a gente levou 45 minutos, né? Mas é lógico que a gente parou bastante, a gente tinha uma turma na nossa frente, a gente parou para gravar também. Mas é bem tranquila a trilha, assim. É bastante subida, né? Aí vem devagarzinho, de boa. Vale a pena. É 98% de subida. É só um finalzinho aqui que tem uma descida. O resto é subida pra caramba. Elevação a gente deu 500 e poucos metros. E a Cachura tem 100? Não dá para entender, né? Tá aí agora que parou de chover, de garoar, né? Pelo menos aqui onde é que a gente está. Dá para ver que está chovendo mais para frente. E eu esqueci o celular, gente. E sem o celular eu não consigo voar o drone. E no telefone também não tem o aplicativo da DJI. Então não vai ter mais drone aqui. Quando chegar lá embaixo eu vou de lado aí. Mas é uma pena. Eu queria fazer uns takes aqui de cima também. Até que a pouco eu mostro para vocês os takes lá de baixo com o drone aqui em cima. Deu para entender, né? E a chuva não para, gente. A gente esperou um pouquinho para ver se o tempo abria para a gente entrar na água. Mas não deu. Mas não. Quando chove fica muito frio aqui em cima, né? É, e está chegando bastante gente. Hoje é um sábado, né? Que está gravando esse vídeo. E está chegando bastante gente. É até engraçado. A gente estava ali observando, né? E a gente chega, entra na água, bate foto e vaza. Sabe? Só veio para a foto. A gente ficou ali apreciando um pouco, comemos um lanchinho e tal, né? E é bem legal que aqui tem vários piscinões, né? Então você vai subindo o rio, dá para fazer a trilha pelo lado, pela lateral, ok? Tem várias piscinas e quedinhas. É bem legal para aproveitar. Se aqui tivesse um solo, a gente estaria dentro da água, com certeza. Já retornamos da trilha, né? E essa é a vida de quem mora num carro, tá? Não pode ver uma águia que já está lavando tênis, roupa, né? Só faltou um varalzinho aqui para... A bota. A bota. A botinha. Ela está me lavando a bota. Eu já lavei a minha também. Até vou pegar água aqui, porque essa água aqui deve ser muito potável. Água vem aqui de um grotão, aqui de uma mata. Eu vou encher nossas garfinhas de água, nosso galão de 30 litros do carro também dele. Como já passou do meio-dia, né? A gente começou a fazer o almoço, quer dizer, a Tami começou a fazer o almoço, né? A Tami faz o almoço e eu lavo a louça. Ninguém me critica. Oh, olha só. Vai ser uma polenta com franguinho que a gente já soube ontem, né? No vídeo de ontem, né? E uma saladinha de alface, cara, vai ser top. Eu acho que nem em casa a gente não comia tão bem, gente. Meu Deus do céu. Polentinho, franguinho, salada. O alface tava todo podre por dentro, tá? Ele tava bem feio, né? Então o alface deu um fim nele. Tá lá na sacolinha pra jogar no lixo depois. Mas, com a pensão, tínhamos pepino japonês, tomatinho e aquele azeite balsâmico. E já saímos de lá de três forquelinhas, né? Como lá só tava chovendo, né? E eu não consegui voar o drone pra vocês também. Um pouco de burrice minha, que eu esqueci o celular, né? Não deu pra voar lá de cima da cachoeira quando deu uma entrega da chuva, né? E agora a gente segue o caminho. Vai sentido pra torres, né? Tem um posto de gasolina lá que a gente quer ficar. É o posto Terra Nova, né? Que o pessoal aí do Viaja Você indicou pra gente. E a gente tá passando aqui uma estrada mar. Até parece que o litoral aqui tá mais limpinho o tempo. E tem a lagoa do Itapero, acho que é aqui do lado esquerdo meu. E o outro lado acho que é o mar. Vamos ver se a gente achar um lugar mais interessante pra dormir também. A gente pare antes, ou não sei. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer nesse vlog aí. Tchau, tchau, tchau. E chegamos na praia, galera. De carro. Que pode entrar de carro na praia. Como eu olhei no GPS, tava vindo pelo GPS, eu olhei, né? E tinha essa cidade de Curumim, né? E eu vi que a praia ficava bem pertinho. Eu disse, ah, vamos lá dar uma olhadinha como é que é, né? Mas o mar é bem agitado. E a praia é bem agitada. O mar tá bem sujo, assim, né? Bem revolto também. E aqui tem um pouco de sol, pelo menos. Tá mais quentezinho também. Mais abafadinho. Mas vamos seguir viagem. Vamos lá pra torres. Galera, chegamos aqui em torres já. E estamos no posto Terra Nova. E cara, parabéns proprietário do posto, tá? Não sei se ele vai ver esse vídeo, tá? Mas parabéns pela ideia. Olha o estacionamento aqui embaixo pra colocar motorhomes, né? E deixa eu mostrar pra vocês aqui a área dos banheiros. Olha só que top. Vai receber o viajante, né? Caminhoneiro, motorhome, todo mundo, né? Olha aqui atrás de mim. Cara, que espaço massa. Tem os banheiros aqui, né? Eu só não sei se o chuveiro é aqui ou é lá em cima. Mas a moça, já falei com a moça lá pra pedir autorização, né? Ela falou que é só pegar as chaves ali e pode ficar tranquilo aqui. Daí só devolve a chave na hora que for embora. E o nosso carro a gente colocou aqui, ó. E depois vamos encher o tanque do carro também. Eu acho que amanhã a gente abastece o carro. E tem posto de energia aqui também, cara. Ó, que top, top. Lugar mesmo caprichado, cara. Olha. Pessoal, aí tá de parabéns. Se todo mundo pensasse no viajante, cara, olha, show de bola. E além do poço ser top pra caramba, cara, eles não economizaram na internet, cara. Eu tô subindo aqui oito vídeos ao mesmo tempo, tá? Já deu, não deu uma hora ainda, já foi quatro vídeos, cara. Pô, pensa aqui, topzera. E acabamos de tomar um cafezinho aqui, ó. Quer dizer, na verdade, estamos terminando o cafezinho. Hoje foi um cafezinho aí, só um cafezinho preto, né? Que a gente tá de dieta. Como a gente tá comendo muita bestirinha, a gente tá de dieta, né? E já escureceu, já jantamos, já tomamos aquele banho top. Fiz até a minha barbinha, dei uma ajeitadinha nela, que tá bem grande, né? Tem que cortar o cabelinho também. E assim, ó, a gente trabalhou um pouco aqui naquela área de festa que eu mostrei pra vocês antes, né? E agora a gente tá arrumando as coisas aqui no carro pra dormir. Então a gente vai dormir dentro do carro, como eu falei antes pra vocês, tá? E amanhã a gente não sabe se a gente vai pra torres amanhã... Aqui a gente já tá em torres, né? Mas na verdade lá pra visitar o que a gente quer visitar, as guaritas, né? Ou se vai ficar por aqui trabalhando um pouco também, que tem bastante trabalho pra colocar em dia, né? Eu, na verdade, tenho dois vídeos pra editar só, mas falta fazer bastante capa dos vídeos do YouTube ainda. A Tami tem bastante stories pra colocar. E como a internet aqui é muito boa, talvez a gente fique amanhã aqui colocando esse trabalho em dia, tá? E depois vamos pra torres, não, ali como eu falei, guaritas, né? Aí depois pra Timber do Sul, Araranguá. E depois dá uma paradinha lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá. Então se você gostou desse vídeo, pessoal, curte, comenta, compartilha. E não deixe de comprar as nossas histórias! E depois dá uma paradinha lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os avós da Tami moram lá em Criciúma, que os av